Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Canta aí! Antes de desistir do amor Te dá o meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Vem! Que coincidência, ô! Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e tal um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem, assim! Antes de desistir, amor Tenta ao meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de soprova Um beijo meu Antes de desistir, amor Tenta ao meu por favor Tenta ao meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de soprova Um beijo meu Não vai embora sem 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 um beijo meu